Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí? Ele disse, meu amigo, tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse a ele, põe pra mim uma de cada Que eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei, foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei, foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Bebe que esquece, vaquei Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí? Ele disse, meu amigo, tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui Eu disse a ele, põe pra mim uma de cada Que eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei, foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei, foi gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir E aí galera do YouTube Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal Para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 É 10